FM. Pacientes e acompanhantes do Hospital Geral de Fortaleza tiveram uma manhã bem diferente. Uma orquestra clássica se apresentou na unidade. Música para aliviar um corpo cansado de estar internado em um hospital. Seu Manuel, que vai operar uma hérnia no abdômen, até se emocionou. Já enchei tantos olhos de lágrimas e aliviar. Na manhã de hoje, pacientes do Hospital Geral de Fortaleza puderam ver de pertinho a orquestra de câmara Heitor Vila-Lobos. A apresentação foi dentro da unidade. Minha vida está doente, é certo o problema, né? De estar curtindo essas coisas, né? É muito bom. A orquestra tocou músicas eruditas tradicionais e até grandes sucessos brasileiros. A ideia foi tornar a dura vida hospitalar um pouco mais leve. Para pacientes e familiares. A música, assim como a arte, ela tem um poder transformador. Nós acreditamos que através da arte nós podemos alcançar muitas coisas, inclusive a própria cura. O programa Música nos Hospitais acontece há 13 anos em todo o país. Ele já passou por 68 hospitais em 21 cidades brasileiras. Beneficiando mais de 60 mil pessoas. O projeto, o objetivo dele é trazer a música como benefício para a saúde, né? Que aí é um momento de reflexão, um momento de alegria, um momento de mudar a rotina um pouco do ambiente hospitalar. E o Jornal Jogadinho... E o Jornal Jogadinho...